A simulação de atmosferas extraterrestres em laboratório é uma ferramenta poderosa na exploração espacial, permitindo aos cientistas estudar as condições atmosféricas de outros corpos celestes de maneira controlada e precisa. Essas simulações são fundamentais para entendermos a composição química, a dinâmica e os processos físicos das atmosferas extraterrestres, bem como suas interações com o ambiente espacial. Uma das principais aplicações das simulações de atmosferas extraterrestres em laboratório é o estudo de exoplanetas, planetas que orbitam estrelas além do nosso sistema solar. Utilizando técnicas avançadas, os cientistas podem recriar as condições atmosféricas desses exoplanetas em câmaras de vácuo e, assim, analisar os espectros de absorção e emissão de gases presentes nessas atmosferas. Essas informações são cruciais para identificar a presença de componentes químicos, como gases atmosféricos e possíveis biomarcadores, que podem indicar a existência de vida extraterrestre. Além disso, as simulações de atmosferas extraterrestres também são utilizadas no estudo de corpos do sistema solar, como Marte e Titã, Lua de Saturno. Essas simulações permitem aos cientistas investigar a formação e a evolução dessas atmosferas, bem como os processos físico-químicos que ocorrem nelas. Esses estudos são fundamentais para compreendermos as condições de habitabilidade desses corpos e para planejar futuras missões de exploração. No entanto, é importante ressaltar que as simulações de atmosferas extraterrestres em laboratório possuem limitações. Nem sempre é possível reproduzir completamente as complexidades e interações presentes em atmosferas reais, especialmente quando se trata de condições extremas ou desconhecidas. Além disso, é necessário ter cuidado ao interpretar os resultados das simulações, considerando suas limitações e a necessidade de validação por meio de observações diretas ou missões espaciais. Em suma, as simulações de atmosferas extraterrestres em laboratório desempenham um papel fundamental na exploração espacial, permitindo-nos estudar e compreender as características e propriedades das atmosferas de outros corpos celestes. Essas simulações nos fornecem insights valiosos sobre a composição química, a dinâmica atmosférica e os processos físicos desses ambientes extraterrestres, contribuindo para expandir nosso conhecimento do universo e nossa compreensão do potencial de habitabilidade de outros mundos. Com o avanço contínuo da tecnologia e o aprimoramento das técnicas de simulação, podemos esperar novas descobertas emocionantes e uma compreensão cada vez mais aprofundada das atmosferas extraterrestres nos próximos anos.